Está preso o presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros da Bahia, Marco Prisco Caldas Machado, entrou com pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para evitar a prisão, mas o STJ negou eliminar. O repórter Marcos Roberto tem outras informações. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Letícia. É isso mesmo. Prisco vai continuar preso, pelo menos até o julgamento do mérito do habeas corpus pela sexta turma aqui do STJ. O pedido de eliminar foi negado pelo relator ministro Og Fernandes. Além de não anexar uma cópia do decreto de prisão no pedido de habeas corpus, a defesa do ex-policial, que foi expulso da corporação há mais de 10 anos, alegou que o caos causado pela greve dos policiais e bombeiros no estado da Bahia, que já dura 11 dias, não teria nenhuma relação com a entidade. Marco Prisco foi detido na desocupação da Assembleia Legislativa do estado da Bahia e permanece preso na cadeia pública de Salvador. A greve ainda continua por melhores salários, mas o governador Jacques Wagner já adiantou que não existe a possibilidade de um reajuste acima dos 6,5 que já foram propostos. Letícia. Obrigada, Marcos.